Olá, ovelhinhas, boa tarde. A santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos aqui para realizar a oração das 15 horas, essa oração poderosa que nos tem livrado de toda praga chamada inveja. Você vai orar comigo e Deus vai te guardar. É porque nós estamos usando uma das armas da nossa fé, da nossa militação, da nossa guerra, que é a oração. A oração tem poder, diz a palavra. Ora daí, eu oro daqui. E Deus guarde toda a sua casa, sua família, sua vida de toda inveja em nome de Jesus. Quero pedir a você que compartilhe essa oração o máximo que você puder. É só você copiar o link aqui abaixo e mandar para as pessoas que você ama, as pessoas que você conhece. E não se esqueça de se inscrever nesse canal chamado Canal de Bençãos, tá? Para receber as notificações e as orações. E sempre que você puder, curte, né? Deixa o like, porque aí o canal faz com que a nossa plataforma venha a crescer muito mais. Hoje eu quero tirar uma parte do dia só para cuidar disso aqui, ó. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, quinze comprovantes. É alguns dos que eu peguei aqui no celular para imprimir. Ainda tem muitos outros para a gente imprimir. Então, aqui tem, em especial, tá? O comprovante do voto da idade. Que é uma das ofertas mais poderosas, tá? Uma das ofertas mais poderosas que existe é a oferta da idade. Tão poderosa que a gente começa já o inimigo já atrapalhar aqui, né? A nossa transmissão. E são por essas almas preciosas, essa oferta, esse voto. Aqui também tem o comprovante do dízimo de algumas ovelhas. Eu vou falar só o primeiro nome de algumas, tá? Aqui está o comprovante do Josimário, Josimário Guilherme, da Mirlene dos Santos, da Janaína, da Regina, da Cristiane Maria, da Marildes, da Maria de Fátima, da Ilma, do Luiz Augusto, da Valkíria, do Davi. Que bênção. São todas ofertas pela idade, ó. Ah, também aqui uma oferta muito especial. Tô tentando achar o nome da pessoa aqui. É uma oferta de 43 reais, referente à idade de alguém, mas não tem o nome. Mas se você que fez aí desse valor, já vai saber que é você, né? E a última aqui é da Suleide, tá? A oferta dela em favor da idade de alguém da família, do ciclo de amizade e assim por diante. Muito importante e poderosa essa oferta. Já começo a imprimir a partir de hoje, porque nós vamos levar o monte agora no final do mês pra orar por essas fotos e por esses votos. Tá bom, queridos? Eu quero entregar pra você uma palavra sobre o justo. Uma palavra que eu sempre amo, né? Você vê uma diferença nos demais habitantes daquela época em referência a Davi. E Davi, ele conseguiu uma proeza, né? De moldar os valentes na mesma visão que ele. Davi, meus amigos, não tinha medo de nada. Ele não se abalava, né? Quando era pra travar batalhas, ele era o primeiro aí. E a Bíblia fala que ele formou os valentes assim, com ausência de medo. É impressionante isso. É uma bela ocasião. Davi estava numa caverna e sentiu muita sede. E ele olha na direção de Belém, na parte de baixo, e tinha um poço. Um dos poços mais cobiçados. Era tão cobiçado, porque estava em época de guerra, ninguém tinha água, que eles colocaram vários soldados em volta daquele poço, pra que ninguém pegasse água ali, a não ser as autoridades e o rei. Aí Davi olha pro poço e fala, ah, quem me dera. Ele fala assim, ah, quem me dera. Vou até colocar essa palavra aqui, ó. Ele fala, ah, quem me dera beber água daquele poço. Foi Davi que falou isso. Ele falou, ah, quem me dera beber água daquele poço, Davi. Ou seja, ele manifestou... Espera só um minuto. Suspirou Davi... Segundo Samuel 23. Rapaz, vai dar uma palavra, Deus mandou outra, hein. Segundo Samuel 23. Quantos de nós estamos suspirando por algo? Hum? Quantos de nós, segundo Samuel 23. É isso mesmo, ó. Segundo Samuel 23, versículo 16. Deixa eu ver se é isso, ó. É isso mesmo. E aí a Bíblia fala... Aqui, ó, pronto. Davi, versículo 14. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém? Hã? Quem me dera? Um desejo de ter algo, né. Suspirando pra que algo acontecesse. E assim está você. Você também está. Sabe, quem me dera? Poxa vida, eu ser curada. Quem me dera? A minha causa sair. Quem me dera? A Deus consertar meu casamento. Quem me dera? Ah, quem me dera? Aí os valentes ouviram o desejo de Davi, o suspiro de Davi, o anseio de Davi, né. A Bíblia fala aqui, ó. Quem me dera? Ele fala. Então aqueles três valentes, ao ouvir isso, romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à água de Belém e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém o derramou como libação. Ficou mais forte ainda, ó, ao Senhor. Foi tão poderoso aquele desejo, aquele sonho que ele consagrou ao Senhor e realizou. Bebeu. Entregou a Deus. Conquistou. O que ele queria, ele conquistou. Que Deus hoje coloque valentia dentro de você o suficiente pra você conquistar aquilo que Deus já preparou. O poço tá lá. Foi Deus que preparou. A água tá lá. É coragem de buscar, é coragem de lutar, é coragem de perseverar. E Deus vai honrar esse anseio, esse desejo que você tem na alma. Ele sabe, viu? Além de você, ele também sabe o que você tá desejando, o que você tá pedindo, sabe? Clamando. Ah, meu Deus, quem me dera. Você vai ter testemunho aqui na live por esses dias. Em relação a essa palavra aqui, pode guardar no seu coração. Ore comigo, Pai. Agora 15 horas e nós clamamos ao Deus de Davi, que um dia suspirou, desejou uma água preciosa. E o Senhor usou três valentes, audaciosos, corajosos, que não tinham medo de nada. E foi lá e buscou daquela água pro rei. Assim será, na vida dessa ovelhinha que deseja, que tá lutando, que tá perseverando. O Senhor vai realizar o desejo dela, meu Deus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Pai, eu quero abençoar também todos os votos que já estão comigo aqui, meu Deus. Deus, os votos da família, da Sagrada Família. Consagra esses votos da idade. Consagra os dízimos, as ofertas. Por favor, eu te peço, retorne a eles tudo que eles retornaram a ti. Consagra poderosamente. Eu te peço, cancela a inveja, Pai. Cancela a cobiça, olho grande. Abençoa poderosamente a casa dos teus servos, a família e a vida de cada um que estão nessas fotos, meu Pai. Abençoa os membros do canal, abençoa os fiéis e consagra esta água poderosamente. Quem beber, quem lavar a casa ou fizer qualquer coisa com esta água, seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Biba água. Deus manda te dizer, amigo, não vai ficar só no desejo. Ele vai honrar você. Seja iguais aos valentes. Desce lá e pega da água. Deus vai honrar você. Daqui a pouco eu volto às 18 e 9 da noite ao vivo com todos vocês. Deus abençoe. Tchau.